Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 Carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos um povo totalmente anticristão que perseguiam os cristãos que tinham interesse em ganhar em cima dos judeus e Paulo escreve uma carta para eles quando ele ainda estava em Corinto para que eles pudessem conhecer o evangelho de Jesus Cristo e o versículo 16 é um versículo poderoso é um statement uma declaração que todo crente precisa fazer e diz o seguinte porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego você crê nisso? levante a sua mão e oremos ao Senhor Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa sentimos a presença do Senhor aqui não adoramos nenhum outro Deus a não ser ao Senhor peço agora que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra fortalece o nosso coração a nossa alma e espírito em nome de Jesus Cristo quantos dizem amém? sente-se adorando ao Senhor porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo eu sou crente eu sou um cristão eu amo ao Senhor e eu amo as coisas do Senhor gosto de vir na igreja gosto de estudar a palavra gosto da escola dominical gosto do hino da harpa gosto de um hino de louvor gosto de dizimar e ofertar gosto de me parecer como um crente gosto de um culto de jovens gosto de estar com os irmãos eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo sou crente mesmo pode me chamar de quadrado mas no céu eu estou redondinho pode me chamar de cafona cafona mas eu sou crente cheio do Espírito Santo de Deus gosto de um mover do Espírito gosto de falar em línguas gosto de um culto de oração não me envergonho não me envergonho não me envergonho não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo posso te falar mais Deus está levantando uma geração sem vergonha uma geração que prega mesmo que vem para a igreja uma geração que adora o Senhor uma geração que não está preocupado em bagunçar o cabelo porque está adorando em manchar maquiagem porque está chorando uma geração que busca a Deus acima de tudo e todas as coisas eu não me envergonho de Jesus Cristo talvez você tenha um pouquinho de vergonha talvez você tenha um pouquinho reservado ainda que Paulo disse para nós não extingarmos o Espírito deixe o Evangelho fluir de dentro de você Jesus falou assim se você se envergonhar de mim eu vou me envergonhar de você eu não me envergonho eu não me envergonho estou indo para o céu sim eu vou para o céu deixe esse mundo me chamar de louco deixe esse mundo me chamar de louco mas eu sou filho de Deus mas eu sou filho de Deus mas eu sou filho de Deus ah sou radical sou mesmo oh you're radical não me envergonho I'm not ashamed você sabe porquê? porque ele me salvou ele me curou ele me sustenta ele me chamou me deu propósito como se envergonhar Paulo deixou o seu status social Paulo deixou o seu status religioso Paulo deixou o seu status judaico para ser servo de Deus para ser chamado por Cristo para ser chamado por Cristo separado por o evangelho ele deixou tudo ele deixou tudo aí talvez aqueles que estavam na sua volta falaram para ele assim como é que você perde como é que você perde tanta coisa por causa do evangelho e ele olha para essas pessoas e diz o seguinte aquilo que era ganho eu perdi por Cristo tudo que eu tinha era esterco 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 number two secondary number two number two você tem que começar a bater o peito aqui neste lugar e falar para todo mundo sou crente mesmo sou crente mesmo ando de gravata mesmo ponho um terninho mesmo tenho um linguajar bíblico mesmo entro em um lugar e dou a paz do Senhor pra todo mundo ouvir não me envergonho você sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui o evangelho é a minha alegria é a minha glória eu me glorio no Senhor não me envergonho do evangelho é muito importante você ter esta atitude no teu espírito porque o capeta tenta nos abater as pessoas nos criticam por ir na igreja mas eu não estou preocupado com o que o mundo fala eu quero saber é o que a palavra fala é o que a palavra fala é o que a palavra fala não me envergonho eu não me envergonho do evangelho do evangelho do evangelho sabe porquê do you know why olha o que que Paulo escreveu olha o que que Paulo escreveu porque não me envergonho do evangelho de Cristo porque porque o evangelho é poder de Deus o evangelho é poder o evangelho não prega sobre poder o evangelho não ensina sobre poder o evangelho não fala do poder o evangelho é poder o evangelho não é uma ideia o evangelho não é um estilo de vida o evangelho não é um conceito o evangelho não é religião o evangelho não é aconselhamento o evangelho não é só domingo o evangelho é poder o evangelho é poder 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 sabe o que que está faltando na vida de muitos crentes poder do evangelho poder do evangelho poder do evangelho tem muita gente que sabe pregar tem muita gente que canta bem tem muita gente que dizima bem tem muita gente que congrega bem tem muita gente que faz as coisas bem mas não muda não cresce não se liberta não transforma você sabe porquê tem relacionamento com conhecimento mas não tem experiência com o poder e eu quero falar pra você aqui hoje nesta manhã de que o evangelho é poder 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 Jesus Cristo disse o Espírito de Deus é sobre mim ele me ungiu para pregar para pregar vocês sabem o que que ele está falando na minha pregação tem o Espírito de Deus tem um som e tem poder e eu quero falar pra você hoje aqui nesta manhã que o poder do evangelho está aqui hoje ele te liberta hoje ele salva hoje ele cura hoje ele vai fazer milagres ele vai fazer milagres está na hora de nós quebrarmos protocolo it's time for us to break protocol quebrarmos liturgia to break liturgy quebrarmos tradições to break traditions e começarmos a buscar e to start to seek o poder de Deus the power of God the gospel é poder is power ele é poder it's power que quebra chuco that breaks chains ele é poder it's a power que transforma um coração suxo that transforms a dirty heart ele é poder it's a power que transforma uma mente em pura that changes an impure mind ele é poder it is power que tira células cancerígenas that takes out cancerous cells ele é poder it is power que faz cirurgia em um intestino that performs surgery in an intestine it is power it is power que faz o paralítico andar that makes the paralyzed walk again it is power que faz o cego enxergar that makes the blind see again Jesus Christ todas as vezes que ministrou a palavra ele ministrou com poder transformou água em vinho levantou o paralítico fez cego andar multiplicou pão e peixe libertou o endemoniado Jesus Cristo fez isso aí vieram os apóstolos deram início a igreja com a presença do Espírito Santo de Deus e eles fizeram as mesmas coisas e mais do que Cristo havia feito na terra porque essa era a promessa de Jesus a igreja deste século não pode ser diferente porque se ela for diferente nós estamos dizendo de que Jesus não é o mesmo ontem hoje eternamente estamos dando muito mais poder para a maldade desta geração do que o poder desta palavra mas eu não sei você mas eu quero começar a entrar e a buscar este poder que atua na hora está faltando para algumas pessoas experiências com o poder com o poder poder do Evangelho sinto no meu Espírito de profetizar sobre a sua vida a cura e o milagre que só o poder do Evangelho pode fazer a cura e o milagre a cura e o milagre que só o poder do Evangelho pode fazer que só o poder do Evangelho pode fazer Paulo era resultado deste poder ele era um assassino de cristãos de repente ele tem um encontro com Jesus Cristo e ele já tem uma experiência com o poder do Evangelho aonde ele fica cego por três dias e sai de lá fortalecido no Senhor e na força do seu poder preparado para ser um apóstolo você sabe o que nós estamos precisando aqui do cair do poder de Jesus Cristo quantos aqui querem o poder do Evangelho mas levanta a sua mão mesmo e fala cai sobre mim poder do Evangelho tem tanta coisa que você tem na sua vida que você já tentou se libertar você ora você vem você adora você dizima você faz voto você sabe o que está faltando poder 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 porque é o poder que faz é o poder que capacita nós precisamos de poder a mensagem que precisa continuar sendo pregada ela não precisa ser mudada a igreja hoje está caindo em algumas ciladas onde ao invés da gente apresentar a palavra do jeito que ela é nós estamos adaptando a palavra para as pessoas para que elas possam se sentir bem dentro da igreja a palavra de Deus o poder do Evangelho é autossuficiente ela não precisa da nossa ajuda para fazer a coisa acontecer ela não precisa de ser atualizada ela não precisa ser modernizada eu não preciso falar com um biquinho para pregar para a criança eu não preciso usar gíria para falar com jovens a palavra não precisa de assistência em vez de nós adaptarmos a palavra a palavra tem que entrar em nós com o seu poder e nos mudar de dentro para fora nós não podemos mudar esta palavra aliás o apóstolo João 1 João capítulo 2 versículo 7 1 João capítulo 2 versículo 7 ele disse o seguinte irmãos não vos escrevo o mandamento novo não tem revelação nova não tem unção nova não tem palavra nova não tem palavra está tudo escrito aqui tudo está escrito aqui e ela não precisa ser mudada ele diz não vos escrevo o mandamento novo ele diz não vos escrevo o mandamento mas o mandamento antigo o mandamento antigo o mandamento o mandamento antigo que desde o princípio tivestes este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste-se you have heard pastor qual que é a estratégia da igreja poder do evangelho como é que nós vamos fazer poder do evangelho como é que nós vamos ajeitar poder do evangelho nós estamos precisando do poder e eu quero fazer prática de uma igreja local que busca esse poder ah dá um amém vai não dá um amém dá um amém poder não precisa ser mudado Jesus Cristo quando chegou aqui ele disse que ele veio para cumprir as palavras dos profetas palavras de Isaías palavras de Moisés linhagem de Davi linhagem de Abraão lá em Romanos capítulo 1 versículo 1 e 2 tua bíblia está aberta aí olha o que que Paulo falou Paulo disse assim Paulo servo de Jesus Cristo chamado para o apóstolo separado para o evangelho de Deus o evangelho de Deus o qual havia antes prometido pelos seus profetas nas santas escrituras que fruto de evangelho é esse que Paulo é o evangelho já pregado pelos profetas no início das escrituras a gospel que foi pregada por os profetas no início das escrituras você tem que acreditar de que esta mensagem desde Gênesis ela é a mesma tem o mesmo poder tem a mesma capacidade vem da mesma fonte da mesma forma que mudou Abraão que mudou Noé que mudou Moisés que mudou Ruth que mudou Esther que mudou Zacarias que mudou Daniel que mudou Daniel Sadraque Mesaque Abednego Débora que mudou Paulo Pedro as Marias é a mesma mensagem que tem que ser pregada hoje que tem que ser pregada hoje a primeira mensagem do evangelho pregada foi lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 quando logo depois do ato do pecado Deus prometeu de que da semente da mulher viria um que iria pisar na cabeça da serpente foi a primeira mensagem do evangelho de Jesus Cristo logo em seguida ele prega a segunda mensagem em Gênesis capítulo 5 através da genealogia de Adão ele diz que de Adão nasceu Sete Sete gerou Enos Enos gerou Cainã Cainã Canaan gerou Malaléu came Malaléu de Maléu veio Jared came Jared de Jared veio Enoch came Enoch de Enoch veio Metusalém came Methuselah de Metusalém veio Lamech came Lamech e de Lamech veio Noé came Noah você prestou atenção nesta geração começou em Adão terminou em Noé você conhece Bíblia não era o começo Noé era o fim do velho homem Noé era o fim do velho homem Noé era o fim do velho homem e o início do novo homem e a mensagem e a mensagem do evangelho of the gospel esta geração de Adão from Adam até Noé until Noah foram mil e cem anos it was 1,100 years do evangelho sendo pregado from the gospel being preached eu preciso de dez homens I need ten men come up here really quick oh tem um homem só na igreja so there's only one man in church meu Deus do céu dez homens ten men um, dois, três quatro cinco seis sete meu Deus tem três homens na igreja eu vou chamar três mulheres três mulheres então chega mais pra cá chega mais pra cá isso alinha alinha então vamos lá pra você ver a pregação do evangelho of the gospel em mil e cem anos in 1,100 years de Adão até Noé from Adam até Noé você é Adão you are Adam sete you are Seth Enos you are Enosh Cainan you are Canaan Malalael you are Mal you are Malek Jared you are Jared Enoch you are Enoch Metusalem you are Methuselah Lamek you are Lamek Noé and you are Noah quem você é who are you? fala alto Adam Seth Enos Enos Cainan Canaan Ale Malek Jared 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 Enoch Enoch Bethuselah Bethuselah Lamek Lamek Noé 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 está ali já te confundiram presta atenção evangelho pregado quero que você guarda o significado do nome de cada um Adão Adam Adam Homem Seth Seth colocado em uma posição Enos mortal Enos mortal fala alto Zeloso Canaan zealous Malaiel da presença de Deus Malek from the presence of God Jared Jared Desceu Came down Enoch Dedicado Dedicated Methuselah Methuselah Espera aí que vai vir Dedicado Quando morrer haverá derramamento Qual? Poderoso Conforto Fala alto aí Say it loudly Homem Man Homem Man Placed in a position Mortal Zeloso Zealous Presença de Deus In the presence of God Da presença de Deus Da presença de Deus From the presence of God Ajuda 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 Desceu Came down Zeloso Quando morrer A virada derramamento When he dies There will be a pouring out of Poderoso Powerful Comfort Mensagem do Evangelho Message of the Gospel Homem Colocado Posição Placed in a position Mortal Mortal Foi zeloso Da presença de Deus From the presence of God Desceu Came down Foi dedicado Was dedicated Quando morrer Haverá derramamento When die There was a pouring out of Vai ser um derramamento Poderoso It will be a powerful Pouring out of Que vai trazer Confort That will bring Comfort 1,100 anos 1,100 years Da mesma mensagem From the same message Sendo pregada Being preached Nós não precisamos Da ajuda De ninguém Para trazer Pessoas Para a igreja O que nós estamos Precisando É dar ouvido Para a mensagem Da Bíblia E pedir que o poder Venha se manifestar Nas nossas vidas Começou com o homem Pecando Terminou com o conforto Em Cristo A mensagem não muda Nós começamos no pecado E vamos terminar Com muito conforto Na glória E vamos terminar Com muito conforto Do poder de Cristo Everything is a demonstration Of the power of Christ Você sabe o que Cristo Está falando aqui para nós Do you know what Christ Is saying here to us? Eu estava aqui 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 E eu estava aqui E hoje eu estou aqui Você acha que ele vai parar aqui? E o interessante É que Jesus Cristo Comparou a sua volta Com os dias desse rapaz 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 Aí tem gente que fala assim E aí tem gente que fala assim E aí tem gente que fala assim Mas os dias do Noé Foram dias maus Existe a ira de Deus Para quem merece Mas existe conforto Para quem está na arca Para quem está na arca Tem amor no conforto Tem amor na ira Tem justiça no conforto Tem justiça na ira There is justice in the wrath Amen Pode sentar You guys can be seated Uma salva de palmas Para os irmãos aqui Mil e cem anos E não para Mil e cem anos Do evangelho sendo pregado Por isso que não dá Para ficar perdendo tempo Com outras mensagens paralelas Centrada no homem Centrada no homem Porque até quando Esses homens nasceram Porque até quando Esses homens nasceram Cristo fez questão Cristo fez questão De centrar a vida deles Nele Por isso que Paulo falou Não me envergonho Do evangelho de Jesus Cristo Pois é o poder de Deus O poder do evangelho faz o que? Ele escreveu o restante do versículo Salva Eu acho que a gente perde Tanta oportunidade De dar tanta glória Porque eu estou lendo aqui De que o poder do evangelho É para a salvação De todo aquele que crê Cristo abençoa Ele abre portas Abre portas Ele te dá condições Ele te dá condições Ele te dá condições Ele te dá condições Eu sei que tudo o que eu sou E eu tenho hoje Aqui nesta terra A minha fonte É Jesus Cristo Tudo vem dEle Mas porque eu sou Templo do Espírito Santo O Espírito que está Dentro de mim Ele sempre me leva Para a salvação Para a salvação O poder do evangelho Salva A mensagem de Paulo Para Roma Não era sobre dinheiro Eles não precisavam de dinheiro Vamos falar a verdade Aqui nós também Nós também não precisamos de dinheiro Está todo mundo trabalhando Todo mundo ganhando Todo mundo fazendo Nós não precisamos de dinheiro A mensagem de Paulo Para Roma Não era sobre crescimento Era uma cidade Era o centro do entretenimento mundial Era um lugar de muito entretenimento Mas moralmente Era uma cidade muito baixa Aquela cidade Não precisava de força Não precisava Porque eles tinham Um exército muito forte Tinham generais Capitães Era uma organização tremenda Aí Paulo chega Apresentando um Cristo Que é Senhor dos Senhores Mas sem nenhum exército Igual de Roma Um Senhor dos Senhores Que se introduz em Jerusalém Em cima de um burrinho Um Senhor dos Senhores Que morre em uma cruz Que morre em uma cruz Que morre em uma cruz E ele chega para Roma E ele chega para Roma Sem passar melzinho Na boca de ninguém Dizendo para aquela cidade Dizendo para aquela cidade Dizendo para aquela cidade Vocês precisam de salvação 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 Agora muitas vezes Nós não entendemos A profundidade Do ato de Jesus Cristo Naquela cruz Nós perdemos relacionamento Com o poder da cruz Com o poder do evangelho Quando Paulo diz Que o evangelho salva Aliás O poder do evangelho salva Ele está falando De três momentos Da sua vida Primeiro O evangelho salva Te liberta Do teu passado Aquilo que Jesus fez Na cruz Atinge o passado Muitas vezes Nós ficamos Presos no presente Por causa do passado Tomamos decisões Hoje Por causa de Acontecimentos No passado Porque muitas vezes Tivemos algumas Experiências negativas No passado Quando você faz isso Você está falando Para Cristo Que Ele não tem A capacidade De fazer algo novo Na sua vida Jesus Cristo Encontra uma mulher Adúltera A lei queria Apedrejá-la Os religiosos Queriam fazer isso Porque a lei Dava direito De fazer isso Jesus Cristo Em uma conversa Muito simples Mas poderosa Ele liberta Esta mulher Da sentença Da morte E a primeira pergunta Que Jesus Cristo Faz para esta mulher Mulher Onde estão Onde estão Os teus acusadores Cadê o teu passado Dois segundos Atrás Você estava Enxergando O teu passado Querendo te matar Dois segundos Depois O teu passado Já não está mais ali E a Bíblia diz Que saíram Dos mais novos Aos mais velhos Aos mais velhos Você sabia o que isso significa? Dois segundos Dois segundos Todas as suas Atitudes do passado Lá de trás Até a mais recente Até a mais recente Jesus Cristo Perdoa na cruz Forgave Forgave Ele olha para aquela mulher E fala para ela Assim Vai E não peques mais Não tem como Você ser salvo hoje Sem receber perdão de ontem Ontem tem que ser tratado Por Cristo Amém O poder do Evangelho Te salva Te liberta Do teu passado O poder do Evangelho Te salva No teu presente É contínuo Ele trata do teu passado Mas ele também trata Do teu presente Ele trata do agora Jesus Cristo Em uma cruz Os soldados Estavam rasgando As suas vestes Ele faz uma oração Para Deus Ele fala assim Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Não é o que fizeram É o que fazem agora Perdoa a atitude deles Agora A atitude de hoje O pecado de hoje Você quer receber perdão hoje Coloca tudo diante de Cristo hoje Pare de carregar O pecado de ontem Para hoje Você sabe por que Você não pode carregar Porque todos nós pecamos Precisamos de salvação Todo santo dia O teu espírito Foi salvo No dia que você Se entregou A tua alma Precisa de constante Salvação E o teu corpo Vai ser salvo No dia da volta De Cristo Então você precisa De constante Salvação Agora se você Não tratar Das suas falhas Dos teus atos Dos teus pecados Você sabe o que Vai acontecer Vai ficar muito pesado Para você carregar Tudo isso Então eu estou aqui Hoje domingo Carregando o pecado De sábado Aí eu cometo Um pecado hoje Ele entra em cima Do pecado de sábado E aí quando eu Me der conta Espiritualmente falando Eu estou andando assim E chegar ao ponto De eu não conseguir Andar mais Por que? Porque está muito pesado Por isso que Jesus Falou assim Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos Eu vos aliviarei Quando? Hoje Tanto que Depois que Jesus Na cruz Sabe o que eu acho lindo? É que Cristo Na cruz Morrendo Sangrando Com fome Com sede Machucado Ferido Com dores Ele acha espaço Para fazer uma oração Para pedir perdão Para aqueles que estão pecando Nós estamos atrás De tanto conforto Para servir a Jesus Cristo E estou na cruz Nessa situação Dele Em vez de ele olhar Para quem está prejudicando ele Ele olha para cima E fala Pai, perdoa O pecado Faz você olhar para baixo E focar no que está errado O perdão Faz você olhar para cima E mudar o que está errado Na sua vida Aí mais na frente Ele tem uma conversa Com o ladrão E o ladrão fala para ele assim Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Ele faz um pedido Para o futuro Para o futuro O dia que o Senhor Entrar no teu reino Lembra de mim Aí Jesus olha para ele E fala assim Hoje Estarás comigo You will be with me A salvação que eu tenho pra você The salvation that I have For you É hoje Is today Hoje Today Você vai estar comigo You will be with me No paraíso In paradise Deixa Cristo te mudar Meu irmão Let Jesus change you My brethren Deixa o poder do evangelho Let the power of the gospel To break you apart today Para que você venha sair Dos teus conceitos So that you can come out Of your own concepts And be free Of your impure mind And be with Christ Forevermore It's today Você não precisa carregar You don't need to carry Esse peso This weight Você não precisa carregar You don't need to carry Essa dor This hurt Você não precisa carregar You don't need to carry Esse sentimento This feeling Este medo This fear Você só precisa se entregar All you need to do Is surrender yourself To the gospel of Jesus Christ Que tem uma vida nova Para você That has a new life for you O evangelho cuida Do teu passado The gospel deals With your past O evangelho cuida Do teu presente It takes care Of your present E o evangelho Cuida do teu futuro And the gospel Takes care Of your future Só que é nessa ordem But it's in this order Não tem como cuidar Do teu futuro There's no way To take care Of your future Sem primeiro Te libertar Dos acusadores Aqueles que estão Com uma pedra Para te matar Those that are With a stone Ready to kill you Então precisa Cuidar do teu futuro Mas primeiro Precisa cuidar Do teu passado Que futuro é esse Não é amanhã Não é As suas glórias E conquistas Aqui nesta terra Não é nada disso É após a volta É após a volta De Cristo É após a volta De Cristo Amém Então glória Esse é o futuro Que Cristo nos prometeu É morar com Ele Para toda a eternidade E você precisa Tomar decisões hoje Para para pensar Na tua vida No seu dia a dia Quantas decisões Você toma hoje Baseado em experiências Negativas De ontem Que você carrega Ah, eu não vou Confiar em ninguém Por quê? Porque eu tenho Um histórico De pessoas Me traindo Ah, eu não vou Fazer isso Porque eu tenho Um histórico De que já aconteceu Comigo Essa situação Cansa, não cansa Você acaba Você acaba Sacrificando A tua vida Espiritual Emocional Física Familiar Por causa De coisas Do passado Não tem como Caminhar pra frente Sem primeiro Cristo perdoar O teu passado Não me envergonho Do evangelho De Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê É pra todos Mas você tem Que crê Vai todo mundo Pro céu Não Por quê? Porque alguns Não creem Preferem pagar Pra ver Tem que crê É pra todo mundo Sim Mas tem que crê Se não crê Não chega E eu quero Convidar você A ficar de pé Porque eu quero Orar por você Que vai resolver Crer hoje 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 mesmo A coisa muda Você sabe porquê Que eu sei Que vai mudar Porque eu estou Pregando O poder Do evangelho Eu queria orar Por você Que vai resolver Crer hoje E que precisa Da tua vida Transformada Eu quero orar Por você Levante a sua mão E só faz assim Com um sinal Se você Quer entregar A tua vida Pra Jesus Hoje Neste dia Faz assim Com um sinal Just do this As a sinal Tchau 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 Amém.